Giracirana Levanta a poeira do chão Gira, menina, na palma da mão Gira, menina, que um dia eu te ponho no chão Abri o portão de ouro Da máquina do tempo Ouvi-se irando ao meio A luta A luta Gira, menina, que um dia eu te ponho no chão Gira, menina, na palma da mão Pé de roseira, levanta a poeira do chão Gira a menina na palma da mão Gira a menina que um dia eu te ponho no chão As caras giram rindo, eu amo todas elas Vestidos tão compridos Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, 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 mamãe Gira a sirena na palma da mão Pé de roseira, levanta a poeira do chão Gira a menina na palma da mão Gira a menina na palma da mão Mamãe, 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 mamãe Pé de roseira, levanta a poeira do chão 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 Amém.